E aí galera, e aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Pokémon Super Mega Emerald E hoje continuamos aqui com a nossa série Pokémon Espera aí, viu? Então hoje nós iremos Salvar a Kiyatinha Aqua e pegar o navio para a próxima cidade Eu sem querer já falei com ele aqui Mas não falo de novo Vou continuar a história aqui do vídeo Acho que não tem uma coisa Ah, o que eu tinha botão no meu filho O que eu tinha botão no meu filho De cada jogo em dois Eu nunca falei com ele Ele foiplacei aqui Eu E aí E logo, e logo, e logo, eu acho que você não está longe, eles falam que o Zona Liga é o que pode transar o Zona do Liga. E logo, eles não estão conseguindo transar o Zona do Liga, que bom. Não, é um viado peste, caralho! Meu Deus do céu! Mano, vamos lá! E logo, eu acho que não está longe... O que é que? Eu não sei se o que é que não tem. O que é que é que é que é que há? Não sei se já está longe de eu menos de mim. E agora que o fura recomeça, que o fura começa, eu pretendo capturar um Gible. Peraí, Pedro, eu procuro um Gible. Tem que capturar um Gible. Que f... 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 4 e a Waze, é um Pokémon incrível. F... Isso é um 11 da 8, pelo 1 do Telo, que é amigo 3. Ele tava pegado. Ele morreu. Vou... Ligue 1 pode celerar. Além deля... Aí... Já deu uma elo no diaえるô. Eu joguei tanto de jogo, que já enjoei galera. A gente não sabe quantas pessoas tem nesse jogo Pra quem não sabe é esse senhor ai Que a gente acabou de salvar o bichinho dele Mas o senhor veio nesse episódio um pouco mais a frente Mas não era nem para pular o vídeo não Mas não era nem para pular o bichinho Mas não era nem para pular o bichinho Ah galera eu vou Nossa é para pausar aqui para pular o bichinho dele Pronto chegamos Aqui é onde era para a gente chegar Agora que a nossa pata é fácil através da folha E passar na frente dele Então acho que é um bom treinador ai Porque eu digo eu não preciso cada que eu vou Mais obrigado Eu vou deixar ai algum x na descrição Pra quem precisa Quem quer Quem gosta de dinheiro infinito Vai adorar o que eu vou deixar na descrição Mas não é férias Mas não é férias 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 Eu vou mostrar aqui porque essa coisa é muito chata Mas eu não vou mostrar pausana Eu vou mostrar aqui A gente está muito, mas muito longe dela mesmo, da cidade de Dio Forte. Só dá para chegar de navio até lá. Olha os ovos. Olha os ovos. Olha os ovos. Lavarige. Olha os ovos. 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 Olha os ovos já fiz. Olha os ovos. Lástica. Olha os ovos. Fui!